Procurando por um sinal Dando voltas no deserto onde nada é real Buscando uma estrela no céu Pra me encontrar de novo Porque eu já tentei demais Resolvi tudo sozinha, mas perdi minha paz Mas sei que eu posso mudar E aceita a sua ajuda sim Eu muitas vezes fechei os meus olhos Mas agora sei Me igualou das bondades do mundo Hoje eu sei Era ele que estava comigo Me ajudando e me dando abrigo Não entendia, mas hoje eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não sabia, mas hoje eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Não sabia, mas hoje eu sei Aos poucos tô tentando mudar Se recalculei minha rota e meu jeito de pensar O que já foi, foi, não me incomoda mais Eu tenho seu consolo Quando tudo e tudo e tudo se encontra Seu amor me traz esperança Vou onde soma um ponto Encontrei meu caminho Sim, eu Muitas vezes fechei os meus olhos Mas agora sei Me igualou das bondades do mundo Hoje eu sei Era ele que estava comigo Me ajudando e me dando abrigo Não entendia, mas hoje eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não sabia, mas hoje eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Não sabia, mas hoje eu sei Muitas vezes fechei os meus olhos Mas agora sei Me igualou das bondades do mundo Hoje eu sei Era ele que estava comigo Me ajudando e me dando abrigo Não entendia, mas hoje eu sei Amém